Bom, derrotei os quatro Robot Masters em o que? Cinco minutos, menos, sem morrer. Agora está na hora. Meu, é um saco que você não tem sua vida restaurada entre... Oh, certo! Eu tinha esquecido completamente dessa... desse início horrível aqui. Ah... Hum, isso não é bom. Joe, isto é horrível, sem dúvida alguma. Ah, estava despreparado. Mas tudo bem, eu tenho três idas aqui. E isso é mais do que duas, sem dúvida alguma. Esse não é o look correto da música. Ah... O que é isso? Detestável, mas tudo bem. Hum... Isso aqui é... Certamente algo. Ok, eu sei que dá pra eu pegar... Yeah! Olha só! Meu, essa água de... Essa arma de água é incrível. Mas... E eu percebi uma coisa. Talvez a melhor coisa que você pode fazer aqui nesse jogo... É você simplesmente... Ah... Seguir em frente, tipo... Bem cuidadosamente. Como sei lá... Se você estivesse jogando Castlevania ou sei lá o que... Um jogo extremamente assustador. Meu, eu realmente preciso de recuperar minha vida aqui. Considerando que... Esse jogo não tem checkpoints. Isso é ultra importante. Meu, o que que tá acontecendo aqui? Ah... Meu, isso aqui realmente parece como o level design que... Vai ser bem mais difícil do que é. Tipo, eu acho que boa parte dessas coisas aqui nem tem propósito definido. Bom, estamos aqui... Com uma quantidade pequena de vida. E nós temos... Homem elétrico que... Ok. Já dá pra perceber que simplesmente jogar um monte de água ali é uma boa ideia. Hum... E agora começa a derrocada. Quer saber? Vamos encontrar Shinobi aqui. Lasers de Quickman? Sério? Oh, por que eu acho que esses lasers de Quickman não vão funcionar? Quer saber? Deixa eu... Tentar utilizar... Alguma arma aqui. E ver se isso... Destrói os lasers do Quickman? Ok. Não. Isso é algo que me assusta profundamente. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Assustado ou não... Insistirei. Hum... Ok. Aquilo não me matou. Isso é bom. Sem dúvida alguma. Agora, uma coisa que me deixa curioso. Meu, aquele sniper drill foi simplesmente apagado. Uma coisa que... Me deixa curioso. Eu apertei o botão. Mas o jogo disse não. Meu... Onde... Pera aí. Vou retornar pra cá. Eu tô... Tá indeciso. Mas tudo bem. Simplesmente vou sair espomeando água aqui. Até este robô ser... Ok. Quer saber? Ele nem faz tanto dano assim. Então, tá tudo ok. Vamos simplesmente espomear água pra apagar o Joe. Ok? Joe... Não foi apagado. É, deixa eu ver. Se o parafuso... Reaparecer aqui... Isso... Isso... A vida... A vida reapareceu aqui. Ok. Basicamente, eu posso ficar aqui para sempre tentando essa fase aqui. Tentar ir naquela outra fase foi um erro. Ok. É tremendo saber que você simplesmente pode tentar isso aqui infinitamente. Ah, eu vou ver se tipo... Eventualmente... O que que foi essa hitbox? Eventualmente eu consigo... Uma arma que consegue fazer alguma coisa contra aqueles quick lasers. Porque tem evidências aqui de que tal arma existe. Segundo o que aconteceu lá com o design na última fase. Mas... Hum... Eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Eu acho que eu posso simplesmente, tipo, sair espomeando água. E isso aqui vai dar certo, correto? E é... Definitivamente... Parece que sim. Que é tipo... Ahn... Basicamente, a água aqui tem propriedades de causar um monte de dano. Ok. Yes. E agora eu tenho arma elétrica. Que é assim que você derrota o inimigo, isso faz. Isso aqui... O... Homem aviãozinho de papel. É o que parece, definitivamente. Ok. Oh... Elec... Isso parece extremamente poderoso. Oh... Ok. Deixa eu ver. Shield attackers... Ahn... Não gostam muito daquilo, mas... Água... Oh! Água atravessa os shield attackers. Isso é tremendo. Yes. Parafusos. Isso também é tremendo. Meu, não tenho a menor ideia se eu deveria, tipo... Comprar... Na loja... Ahn... Vidas ou itens. É simplesmente um mistério. Especialmente... Ahn... Eu nem sei se eu cheguei a ver um item aqui em algum lugar ou em alguma fase. Oh, uau! Aqueles... Joe tem... Tiros... Que que... Isso é fascinante. Ahn... Eu preciso recuperar a quantidade de vida que eu tenho. Isso é algo que eu preciso de gente. Então, jogo, se você puder... Ahn... Me dá um pouquinho... Você pode, inclusive, saltar no ar com isso aqui. Isso é realmente absurdo. Ok. Ahn... Uau! Eu tô chocado com o fato daquilo ter dado certo. Ok. Pedra! Me leve para... Oh, tem mais lasers de quickman aqui. Ahn... Nada que eu tenho aqui pode ser utilizado contra esses gabils. Isso me assusta profundamente. Ok. Joe, você está tentando, mas não obrigado. Meu, já teve diversos momentos onde eu vi aquele e-tank ali no canto superior direito da tela e eu tô pensando... Oh, peraí, eu consegui um e-tank? Quando? Sendo que, simplesmente, é indicador ali. Meu, eu preciso... Preciso de cura. Tipo... Congêncio. Ahn... E agora tem uma tempestade de teles atrás de mim. Quer saber? Eu vou simplesmente sair agressivamente, seguindo em frente. É melhor. É melhor. E agora eu vou pegar esses parafusos. Eu me recuso a acreditar que isso acabou de acontecer. Eu me recuso a acreditar que isso acabou de acontecer. Vamos para essa fase, então. Onde nós temos fogo. Oh. Isso não é algo bom aqui, sem dúvida alguma. Mas tudo... Ok. Eu tenho duas idas. É quase como se, tipo, eu estivesse começando isso aqui agora. Os change keys não parecem ser realmente horríveis com onde eles caem. Eu digo, sendo atingido por um. Que, tipo, não era... Uau. Tem umas fases aqui que simplesmente jogam um monte de parafusos para você. E tem! Oh. Essa é a melhor fase de todas. Isso. Ok. Nota mental. Começar com essa fase, caso um game over, cause problemas no futuro. Ok. Qual é? Só deixa eu ir lá para o altão. Yeah. Mais ou menos assim. Só que com mais sucesso. Change keys agora ficando extremamente no meio do caminho. Ok. Eu meio que colidi. Qual é? Eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Eu já fiz saltos muito maiores do que esse. Qual é? Yeah. É isso que eu estava tentando aquele tempo inteiro. Foi sofrível, mas está ok. Oh. Change keys. Deixa para lá. Eles extremamente ficam no meio do segundo. Oh. Isso foi tão curto. Ok. Vamos. Oh. Isso me pegou completamente de surpresa. Ok. Quer saber? Vamos. Acabei com. Ok. Vamos persistir nessa fase. Por algum motivo insano. Certo. A arma de fogo é simplesmente. Oh. Basicamente a arma do Flame Mammoth. Só que muito melhor. Sem dúvida alguma. Bom. Tiro carregado do Flame Mammoth. Especificamente. Mas é. É legal como tipos faz inimigos simplesmente desaparecerem. Simplesmente cessarem de existir por alguns momentos aqui. Ok. Hora de utilizar a arma da água. Interessante. Que tipo. A arma da água e a arma de fogo são as duas armas mais danificadoras possíveis aqui. Danificadora certamente não é uma palavra adequada em qualquer universo. Mas foi a que eu disse sem dúvida alguma. Meu. Novamente. Isso aqui é um jogo onde você simplesmente completamente fracassa e apertar um botão e fica triste pra caramba. Ok. Eu vou. Eu vou. Me dê. Me dê. Me dê vidas. Simplesmente. Me dê todas as vidas. Eu não estou nem aí. Eu espero que isso tenha sido um bom investimento. Pelo menos eu posso recuperar uma quantidade boa aqui de parafusos simplesmente de graça. E eu ganho 20. Eu basicamente tenho pelo menos uma vida garantida ali se eu não morrer. E é simplesmente utilizar a água. Eu acho que é a coisa mais inteligente de se fazer naquelas circunstâncias. Porque tipo. Isso literalmente vai prevenir que eu acabe morrendo. Talvez eu atinja os pinhos. Mas eu continuo com um lucro de 10 parafusos pelo menos. Mas é. Eu já disse isso aqui antes. Mas vale a pena falar novamente que tipo. Esse jogo é secretamente brilhante com o seu level design. Tipo. Cada fase pelo menos tem no mínimo um pequeno desafio que é realmente interessante. De se jogar. E é isso. Isso é legal sem dúvida alguma. É nos lugares menos imaginados que vocês encontram os melhores jogos. Oh yeah. Os TELs definitivamente assustam menos dentro das situações e circunstâncias atuais. Ok. Meu plano mirabolante. Foi um sucesso. Yeah. Eu posso comprar mais uma vida. Hi. E isso aqui é o chefe, né? Ah. Isso. Isso é hilário e meio que triste. Ok. Oh. Simplesmente deletado. Eu acho que ele é um shieldman. Ou coisa parecida. E eu estou feliz por tê-lo deletado. Ok. Como raios eu conseguiria pegar aquela vida. Eu não tenho a mais remota ideia. Mas eu vou, sei lá, tentar utilizar fogo aqui. O fogo não está fazendo nada. A água não está fazendo nada. A eletricidade está atingindo alguma coisa. Isso não faz nada. Isso é um bumerangue? E isso é simplesmente hilário de se ver. Ok. Eu não sabia que aquilo era um bumerangue. Isso poderia ter me ajudado em lugares no passado. Mas... É. Eu estou com 50 parafusos. Então, se eu desejar no futuro comprar um e-tank, eu posso fazer isso. O problema é que, tipo, eu não sei quantas asas o castelo do Wily Inevitável vai ter. E... Realmente gosto das armas serem infinitas aqui. Mas jogos de Mega Man deveriam ter armas infinitas. Isso é certeza. Ok. Eu não estou gostando. Ok. Foi legal simplesmente ver todo mundo ali ser destruído completamente. Ah, eu tinha oportunidade. Mas a minha oportunidade foi para trás. Ah... Yeah. Eu imaginava que tivesse mais daquilo. Meu, olha a quantidade de parafusos. Isso é o que eu quero ver. Yeah. 80 parafusos. E agora... Será que eventualmente o jogo vai ter um momento de pressa aqui? Eu realmente espero que... Ok. Oh, não! Ah, isso foi simplesmente hilário. Mas tudo bem. Quer saber? Eu meio que estou querendo um pouquinho... Farmar essa fase. Oh, não! Essa é uma fase eminentemente farmável. Olha para isso! Oh, oh, oh! Deixar isso aqui para a última fase foi uma ótima ideia. Porque eu simplesmente posso pegar um monte de coisas aqui. E quer saber? Para falar a verdade, não importa. Eu posso simplesmente retornar em qualquer fase aqui. Então... Eu acho que isso deve ter sido parte do design do jogo. Simplesmente você perceber que tem uma fase que é excelente para você simplesmente pegar recompensas e utilizar isso para se encher eventualmente e-tanks e etc. E uma coisa que eu devo mencionar aqui que é relevante é que para utilizar e-tanks nesse jogo você aperta select e ele é utilizado. Não existe nem sequer um menu para você utilizar aqui. E isso significa, naturalmente, que você pode acidentalmente utilizar e-tanks. O que seria trágico, sem dúvida alguma. Mas, considerando que, tipo, aparentemente eu posso simplesmente farmar isso aqui, é menos mal. Mas, sim, eu sabia que, eventualmente, eu seria mega truslado aqui por quick beans. Mas eu não tinha ideia que seria ali ou que seria dessa maneira. Ok. Eu vou me adiantar aqui. E agora eu vou saltar por cima desse vinho e utilizar o bumerangue para sucesso. E os lasers são utilizados por proximidade também aqui. Ok. Isso potencialmente vai ser um problema. Não foi um problema. Ok. Vamos ver se essa arma completamente destrói o homem que teleporta ou se, sei lá, ele fica... Uou! Completamente imune. Ok. Ele completamente é detonado por isso. E isso é bom. Ok. E agora é a hora onde você tome mais uma. E maravilha. Ok. Bela pose do Dr. Wily ali a propósito. Eu absolutamente vou retornar aqui e vou continuar farmando pelo menos mais um Intank, mais uma vida. Porque isso é simplesmente algo inteligente de se fazer. O jogo me deu essa opção e considerando que não é possível salvar, eu irei tomar essa posição com certeza. O que é? Eu não sei. Tanto faz. Vamos seguir em frente aqui. Não cair nesse buraco. Oh meu Deus. Não cair naquele buraco. O maior desafio dessa fase. Meu, eu gosto muito dessas armas aqui. E a propósito, isso... Isso é uma... Sei lá... Potencialmente é uma das melhores seleções de armas aqui que eu já utilizei em qualquer Mega Man. Que é incrível. Quer dizer, simplesmente tem, tipo, uma ou duas que eu realmente utilizo mais do que as outras aqui. Mas, é, isso... Isso é realmente fantástico. E honestamente, quando eu morrer, isso aqui vai ser simplesmente uma maneira simples de recuperar a vida. Então, tudo bem. Ah, sim. Simplesmente sai destruindo aquilo. Não seja atinido pelo espinho. Então, pimba! Intank. Ah, deixa eu ver. Ok. Ah, deixa eu simplesmente me autodestruir aqui. Tá tudo certo. Ah, vou comprar mais um Intank, vou comprar mais duas vidas, e é isso. Ah, um, dois, três, Intank. Ok. Espero que eu não me arrependa disso. Está na hora de enfrentar o Dr. Wily. Estamos... Olha essa árvore com fundo mal recortado. Que coisa incrível de ser observado. Ok, eu acho que, tipo, a quantidade de inimigos que esse jogo tem é realmente limitada. Simplesmente observando aquele Joe ali. Ahn... Meu, olha pra essas árvores. Que coisa simplesmente incrível de se observar. Oh! E tem colisão, tipo, meio que condizente ali. Também, o que absolutamente não era algo que é imaginável. Ahn, ok. Quer saber, eletricidade é boa contra morcegos. Ótimo de se ter aqui em mente. Ahn, o jogo não vai ser pra gente jogar um monte de buracos aqui na gente, não é? Tipo, eu sei que é uma fortaleza do Wily, portanto, é exatamente o tipo de coisa que o jogo colocaria, mas... Ahn, talvez cortezinha... Peraí, eu não cheguei nem a utilizar... Ok... Isso foi, basicamente, arma do Terra. O que eu não imaginava, sem dúvida alguma. Tipo, não fez literalmente nada contra aquele Joe ali, mas tudo bem. Ou não. Ok, isso pode lidar com peles muito bem. Isso é bom, certamente. Ahn... O que que tá acontecendo aqui? Não, sério, o que que tá acontecendo aqui? Eu não entendo. Oh, 5 E-Tanks! Bom, não sabia que isso era possível. Deixa eu simplesmente jogar um monte disso aqui pra acabar com o inimigo e agora eu vou... Oh! Ok! Isso... É uma das piores coisas que eu já vi em Mega Man. Mas tudo bem, eu desconto isso. Eu... Não consigo descontar isso. Ok... Simplesmente plataforma, sem nenhum desafio extra. Oh, peraí. Oh, isso aqui conta como está debaixo d'água. Não faz o menor sentido, mas... Ok. O que que eu utilizo para lidar com aquela baleia? Eletricidade, é óbvio. Ok. Aquela água ali embaixo faz alguma coisa... Ok, ela não nos empurra. Ótimo, ótimo. Isso é o que me preocupava. Ahn... Ok. Consegui passar por ali. Acho que isso aqui, tipo, tá sendo meio que... Uma mini boss rush de estágios. Agora que eu acabo de perceber. O que é um conceito legal, sem dúvida alguma. Muito melhor do que simplesmente... Ter uma boss rush... Peraí, será que vai ter uma boss rush... Sincera e genuína aqui? Eu espero que não. Tipo, e é, eu posso completamente trucidar os... Inimigos sem muito esforço. Mas... Meu, e eu não sei também se o jogo... Salva de alguma maneira seu progresso na fortaleza. Porque senão, simplesmente iria pra cá com... Nove itens... E nove... Vidas! Eu me recuso... Acredita... Ou... Eu estou simplesmente preso aqui, até eu terminar isso aqui. Ahn... Oh, não. Eu deveria ter acumulado mais. Eu... Não sei. Eu já sei. Eu sei porque... Eu tava pensando... Ah, você só pode ficar com quatro itens. E o motivo é que... Antes de eu começar a gravar esse jogo... Eu tentei... Começar a gravar o Starman Upgraded. E... Não deu muito certo. Vamos simplesmente... Dizer isso. Porque... De alguma maneira, aquele jogo acaba sendo mais acaico do que esse. Ahn... O que é meio que... Insano. Mas... Eu diria que... É verdade. Tipo... Esse jogo aqui não tem saves. Mas tipo, as passagens são curtas, etc. Starman Upgraded. Ahn... É um jogo no qual você joga com o Starman. E isso já... Meio que desqualifica... Os controles lá. Tipo, eu acho que aquele jogo seria bom se você jogasse com o Mega Man. Devido ao level design. Mas com o gameplay insanamente rígido e fielmente reproduzido do Starman... Ahn... A situação não é boa, simplesmente. Ok, então. Trollado pelo... Quick Laser. Será que o escudo consegue dar um jeito naquilo? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não quero saber. Honestamente, eu acho que isso aqui é uma fase que, tipo... Tem o tamanho que uma fase normal de Mega Man normalmente teria. Não. Eu me recuso. Gente, que isso. Não me derrubem. Por favor. Por favor. Ok. Aqui. Meu. Simplesmente vou ter que, tipo... Soltar aqui. Então, pimba. Ahn... Oh, cobras são os chefes. Cobras parecem ser imunes. Ok. Eletricidade... A barra de vida do chefe ali não está fazendo nada. Isso me assusta. Ok. Isso não está fazendo nada. Isso não está fazendo nada. Isso não está fazendo nada. Ok. O que eu tenho que fazer? Peraí. Eu... Causei dano. Ou é a cobra de trás que é atingida. Mas a cobra da frente... Honestamente, eu não sei qual é o propósito dela. Ela nem está utilizando armas nem nada. Então... É ok. Simplesmente... Vou sair espalhando alguma coisa aqui. Quer saber? Tome água. Ok. A água continua sendo uma arma tremendamente quebrada. E... Próxima fase. Quanto as fases terão aqui? Eu não tenho ideia. Ahn... Ok. Isso parece como algo que eu posso destruir. Mas aparentemente não. Não cair em espinhos. Cair em espinhos é ruim. Não estou vendo inimigos. Isso parece como algo que eu posso destruir. Peraí. O que que... O que que o jogo quer que eu faça? Literalmente isso aqui? Oh! Quer saber? Isso é ótimo. Ok. Me dá essa vida. Maravilha. Basicamente... Tenho vindo esse... Oh! Estou com nove. Isso... Isso aqui é ótimo. Tudo bem. Não há motivo para preocupação. Ok. Na real... Isso aqui é motivo para preocupação. Tem alguma plataforma que, tipo, eu posso, de alguma maneira, utilizar como plataforma? Ok. Não. O jogo realmente queria que eu fizesse isso. Tipo, completamente jank. Mas serve. Tipo, não tem inimigos aqui para realmente causar problema. Ok. Pensei que isso aqui fosse uma situação Darkman que você não deveria destruir tudo completamente aqui. Mas não é o caso. Mas os Steel Attackers aqui, eles realmente não têm ideia do que fazer ali. Simplesmente girando completamente no lugar. O que eu não tenho a menor ideia se era intencional ou não. Talvez esses Steel Attackers tenham algum tipo de propriedade interessante. Mas... Uau, isso aqui foi tão fácil. O que é isso? Eu não sei o que dizer. Não compreendo o que ocorreu. Só sei que, objetivamente, aquilo foi algo que ocorreu. É isso exatamente o que eu temia. Porque... Como eu disse, isso aqui é jank. Ok. Eu... Atirei para a esquerda ao invés da direita. Alguém pode me explicar por que isso aconteceu? Não. Eu não posso explicar por que isso aconteceu. Eu gostaria de explicar por que isso... Ok. É só isso. Tipo, não é nem... Não é nem difícil. Mas... Acabou sendo, apesar de tudo. Ah, yeah. Vamos... A gente vai ter que fazer esse jank inteiro toda a santa vez. Porque... Pois é, né? Tipo, você tem que ser rápido, só que nem tanto, para você ser lançado para cima. É super esquisito a maneira... Pera aí. A maneira disso aqui funcionar. E... Ah! Oh, qual é? Aquilo foi quase incrível. Eu acho que eu estava, tipo, literalmente zipando, estilo Mega Man. Estando um pouquinho na parede. Mas... Pera aí. Talvez... Hum... Uma nobre ideia da minha cabeça, mas não era isso. É, você tem que ser rápido, mas aí você tem que meio que parar ali. Isso é péssimo. E fácil pra caramba você atirar na direção errada. Ah, meu Deus. Isso... Ah! Yes! Não sei o que eu fiz de diferente ali. Mas eu estou simplesmente grato por ter me livrado daquele segmento. Pelo menos por enquanto. Eu não sei o que raios aquele chefe ali vai fazer ainda. E, tipo, se eu vou ter sequer oportunidade de respirar ali ou não. Mas... Tudo bem. Espero que ele seja realmente vulnerável à água. É uma boa ideia atacar aquele... Eu não sei. Eu realmente não sei. Ok. Ok. Vou pra cá. Acontece. Ok. Eu vou simplesmente fazer isso. E... Ok. Ok. Esse chefe simplesmente fica fazendo isso aqui o tempo inteiro, né? Não seja... Ok. Tudo bem. Compreendo. Vamos a esse tipo... Arma do Electman. Ok. Arma do Electman parece ser uma boa arma, mas... Ah... Hmm... Oh, peraí! Arma teleguiada! Yes! Com a arma teleguiada eu não preciso... Eu só preciso me concentrar em ficar diziando. Isso é tremendo. Ótimo, ótimo, ótimo. O segredo foi descoberto. Eu acho que ele realmente faz morte instantânea quando ele te atinge mais. Se você simplesmente nunca foi atingido, não tem problema. Ei, tem uma vida aqui no começo. Que eu não confio realmente em como coletar, então... Oh, não sabia que isso era possível. Ah! Hehehe! Isso! Não me deixa muito feliz. Mas, com o poder de água, eu consigo fazer isso. Ok. Esquerda. Direita. Esquerda. Ah... 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 Meu, essa música é basicamente... Ah... Ah... E é isso que eu tenho a dizer sobre Boss Rush. Ok. Tudo bem. É a Boss Rush. E você tomará água. E você tomará água. Isto é a realidade. Então, acostume-se. E é, pelo menos, tipo... Você pode completamente acabar com todo mundo. E, tipo, se eu tiver que utilizar um e-tank... Eu utilizarei um e-tank. Ah... Quando você recupera a vida depois de cada um deles. Então, menos mal. Eu acho que eu quase caí fora do mapa ali. Ok. Vamos tentar derrotar ele com sua própria arma. E ver o que acontece. Ah... Isso foi incrível. Eu não deveria tentar utilizar essa arma contra a... É... 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 Isso... Ok. Tá fazendo menos dano do que eu imaginava, mas... Tudo bem. E adeus. Ok. Ótimo. Fantástico. Vamos... Voltar para a água... Que tudo destrói aqui. Peraí! Ele continua salvo! Oh! Isso... É algo tremendo. Sem dúvida alguma. É hilário como esse inimigo simplesmente derrete... Pra... Arma de água ali. Simplesmente comédia pura. Ok. Esse cara... Ah... Quer saber. É melhor simplesmente eu utilizar... Ok. Deixa eu ver. Eletricidade não faz nada. Ah... Isso aqui realmente não faz nada. Usar a própria arma provavelmente não faz nada. Ou mais tiro teleguiado completamente de mole. Ok. Sem dúvida alguma é bem tranquilo. Tipo, você ficar testando... Ah... Armas diferentes aqui comparado ao de costume. Quer saber? Deixa eu testar... Ah... Arma teleguiada contra... Oh! Arma teleguiada não faz nada contra ele. Ok. Mas furadeiras parecem ser razoáveis. Uau! Extremamente razoáveis. Ah... Acho que tipo... Ele meio quebrou parcialmente ali. Ah... Pobre drillman. Mais barato. Ele... Ele foi sendo... Minha barra de vida ali de chefe simplesmente sem saber o que fazer ali é algo. Oh, e é esse chefe? Ah... Vou tentar utilizar a eletricidade contra ele. Ok. Zero resultado. Talvez... Pedras? Pedras não fazem nada. Talvez isso aqui? Ah... Isso é legal se ele fosse vulnerável por mais um tempo ali, mas tudo bem. Eu vou 100% sair tipo spameando isso aqui e... Ah... Dá um resultado. Sem dúvida alguma. Não é o melhor resultado, mas é um resultado. Bom, eu acho que escudos seriam bons contra ele, mas quer saber? Furadeira é melhor ainda. Ok. E... Lá se vai. Honestamente, eu acho que esse vai acabar sendo o chefe mais difícil das boss rushs aqui, sem dúvida alguma. Ok. Vamos retornar para a água aqui. E... E ela... A água é boa contra o eletricman quase aqui, mas... Ah, é claro. Ele... Causa quantidades insanas de dano. Então, provavelmente deveria testar alguma outra arma, mas tudo bem. Esse foi o chefe mais difícil a propósito. Ok. Vamos ver... Se isso vai me levar para alguma outra fase ou não. Eu estou... Curioso. Ok. Uma recuperação de vida. Então... O Animachine. Ok. Não era o que eu imaginava. O Animachine que potencialmente mata instantaneamente. Estou começando a achar que... Sim. Quer saber? Oh, peraí, peraí. Deixa eu utilizar o... Terra Chaser aqui. Oh, sim, sim, sim. Exatamente o que eu imaginei que fosse a fraqueza. E isso... Vai estar funcionando muito bem. Imagino que deve ter mais uma fase depois disso, né? Lá vai minha nave extra. Ok. Nós já estamos... Numa outra fase eu tenho toda a chance de sair spameando... Itens, etc. Tudo fantástico. Ok. Base? Ok. De todas as coisas que eu imaginava, Base não era uma delas, sem dúvida alguma. Especialmente... O que é isso? Ok. Eu estou causando dano nele, mas, tipo, bem lentamente. Legal que, tipo... Isso aqui ser uma esteira... Isso é super idiota. Peraí. Oh! Eu acho que fogo... Frita... O Base. Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente, tipo, lentamente ficar fritando ele aqui. Nosso comódio. Ou água? Ah... Água... É seu habitat natural. Uou! Super Base! Não estava preparado para Super Base. Ah... O que eu faço contra Super Base? Boa pergunta. Ok. Ele é literalmente imune aqui. Ah... Eu estava despreparado. Eu estava... Completamente despreparado. Mas, tudo bem. E-tanks. Peraí. Deixa eu, pelo menos, ficar 100 vidas para... Ok. Ah... Hum... Isso foi um triste desperdício de um e-tank. Meu, qual foi a arma mais eficaz aqui? Eu acho que eu vou simplesmente tentar as furadeiras. Tipo, a primeira fase da luta, moleza. Ah, então... Ele vira Super e isso vira um problema. Ok. Ok, então. Vamos lá. Furadeiras spameadas diretamente contra o Base. Lembre-se que, tipo... Ok. Tudo bem. Seria ótimo se a esteira tivesse parado de funcionar ali. Mas, infelizmente, isso aqui não é o caso. Ah... Talvez a água seja uma boa ideia contra essa forma dele. Ah... Os tiros são tão... Ou! A água é uma boa ideia contra essa forma dele. Ah, qual é? Só... Só atinge o homem. Por favor. Ah... Ok. Tem, tipo, música do último chefe de Mega Man 3 tocando. Isso tem que ser a última luta. Nunca fique do lado esquerdo. Nunca fique do lado esquerdo. Isso é a lição que eu estou aprendendo aqui. Talvez o escudo seja bom. Talvez. Mas eu não estou afim de ficar testando isso. Meu, seria tão triste se eu acabasse morrendo aqui, tendo que refazer tudo. Tão triste. Vocês não têm ideia. E, quer saber, seria ótimo se ninguém tivesse em um momento algum. Ok. Eu, por alguns momentos, estava sem muita ideia do que fazer ali. Mas eu me recuperei. Ok. Água. O segredo é água. Todo mundo sabe disso. Acho que se você está fazendo, tipo, um ponto de vida, toda vez que eu atinjo ele. O que não é bom. Quer saber? Oh! Eletricidade! Eletricidade é tremenda. Ok. Novamente, me arriscando com os itens. Mas... Tchau, beijo! Oh! Isso é música vitoriosa de potencialmente fim do jogo. Eu vou continuar ficando... Oh! Ok! Ok! Esse jogo realmente não tinha o menor direito de ser tão divertido como acabou sendo, considerando todo o jank e etc. Mas... É, isso foi algo mágico. Meu, considerando como o Super Mega Man 3 foi, Super Mega Man foi, eu estou curioso agora sobre como Super Mega Man 2 acabou sendo, no fim das contas. Mas, é, definitivamente não vai ser o próximo jogo. Não, não vai ser o próximo jogo. É, definitivamente não vai ser o próximo jogo.